Puxei seu fundamento, percebi um fato sinistro Essa bandida aí só cola pro bandido Fumando um beck, pilotando a vida louca Na tua xereca eu vou empurrar com fome Vou de quebra da carbura, não só vendo ela senta Na sequência de vapor, na tia que ela não vai aguentar Tu pode te esconder que uma hora eu vou te achar E eu vou te curar, que eu vou te curar Vou de quebra da carbura, não só vendo ela senta Na sequência de vapor, na tia que ela não vai aguentar Vou te curar, que eu vou te curar Vou te curar Vou te curar Vou te curar Vou te curar